44 entidades brasileiras assinaram uma carta de repúdio à fala do CEO do Carrefour da França. Veja só. Segundo o comunicado dos representantes, a declaração do empresário Alexandre Bonpart é infundada e incoerente com os princípios de livre mercado. A carta diz ainda que a decisão da companhia mostra uma abordagem protecionista que contradiz o papel de uma empresa global com operações em mercados diversos e independentes. Eles reforçam também a importância do Brasil como referência mundial da produção e exportação de proteínas animais e afirma que a legislação ambiental brasileira é uma das mais rigorosas do mundo. Sobre o cenário econômico, a carta destaca que a exclusão de produtos do Mercosul do mercado francês pode gerar inflação, aumentar emissões de carbono devido ao transporte de mercadorias locais menos eficientes. E a gente lembra que até agora o grupo varejista Carrefour nega que exista um desabastecimento de carne em suas unidades. É claro, essa carta de repúdio, a gente está falando sobre a manifestação do CEO global do Carrefour dizendo que agora o Carrefour da França não vai mais comprar carne proveniente do Mercosul e obviamente gerou uma grande, intensa e coordenada reação dos produtores dos frigoríficos brasileiros que são absolutas potências mundiais na exportação de proteína animal. Tchau! Tchau!